Você ama futebol? Meus queridos, tu curte FIFA? E é novo aqui no canal? É você mesmo que eu estava esperando Aqui no canal tem vídeo todo dia E as vezes dois Se inscreve no canal, deixa aquele like maroto Pra ajudar o crescimento do canal Se você quiser assistir esse vídeo e outros Sendo gravados ao vivo Gola na twitch.tv barra cacacefifa E vem pra resenha gatão Tamo junto, um beijão, curta o vídeo aí E fui! Fala galera, eu sou o Cacace, seja muito bem-vindo ao meu canal do vídeo de hoje 21 a 30 Da WL Brasil vs Argentina De 20 jogos até agora Pegamos 13 boludos Tamo indo para o 21º jogo Procurando aqui pra você agora, nesse exato momento O time não mudou E provavelmente pegaremos mais um boludo Aguardem Road to Cantona Ah, deve ser brazuca né mano Tem uma porrada de brazuca no time aí mano Ah mano, errei a seta véi Ah, errei a seta galera Ai meu deus do céu Ai meu deus do céu Esse jogo é ridículo Mano, esse jogo é muito E aí Ah, vai ser Mano, vai tomar no cara Mano Rony Rusco, Brasil Obrigado, Deus Deus Obrigado, obrigado, senhor Obrigado Um brasileiro, mano Amém, senhor Obrigado, cara Obrigado, senhor Meu Deus do céu, velho Ah, vai se fuder, mano Vai tomar no cu Bom, mais um brasileiro Aleluia Não dá, Oscar, tô atravessando o nóis pra c****** hoje, mano Eu coloquei pra ser longe Aí, mesma merda, pra perto, só boludo, tá ligado? Vai tomar no cu É bom ver os outros na desgraça, né, mano? Boxangas, é boludo essa porra Boxangas é boludo, mano Meu Deus Deixa eu acabar um pouco a pressão Entregamos Entregations E aí, André, ganhou lá? Nossa, que golaço, Cris Mano do céu, que golaço, velho Esse pai é mais um boludo, ó Quando tem esse símbolo do Basel aí, ó É fã do Nicolas Já vem igual um imã, mano Nossa, até o varane da Y, rapaziada Até o varane da Y, mano Até o varane, mano Ah, mano, meu Deus Parece lixo, mano Parece que não deu tempo, mano Tá foda jogar isso aqui hoje, mano Tá difícil demais, cara Tá muito difícil, mano Meu Deus do céu, cara Pai amado, meu Deus Por favor, mano Meu Deus do céu Tá muito difícil de jogar isso aqui, cara Boa, laço, velho Tem que jogar muito pra ganhar dos caras, mano Tem que jogar muito, mano Tem que jogar demais, velho Mano, que absurdo, velho Ninguém marcou o cara, mano Mano, ninguém marcou o cara, galera O cara deu um passe no ar ali, mano Um aleatório, velho Que merda foi essa, mano Não tinha ninguém pra ele passar, mano Ele mirou pra frente, apertou o ar, mano O cara recebeu um passe sozinho, velho Set look show quei demais ali agora Ah Vamo Vamo T.T. Madrugs Timaço, hein, velho Timaço Vamo Eu jogo muito essa Eu jogo muito essa Faltando o dedo teu Falta conexão Vamo Ó, tá vendo? Não foi falta O juiz não deu falta Tá ligado? Tipo, o juiz não deu falta ali, mano Que absurdo, cara Como que não foi falta aquilo no meio campo, cara? Vai se Vamo Tomando Vamo 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 lá, rapaziada Possivelmente pode ser o último jogo da live Então Vambora, mano Curry FC Deve ser, mano Deve ser É Nossa, parceiro Aí, Fernandes Nossa, Fernandes Você joga demais, velho Vamo, porra Vamo Ah, Fernandes Puta Mexi a seta errada, velho Ah, mano Mexi a seta errada, cara Golaço Vamo, porra Que golaço, velho Ah, que mentira Esse gol, velho Mano, esse gol foi muito mentiroso, mano Meu time congelou, rapaz Essa aqui é congelar Congelou, mano Não deu pra marcar nada, velho Golaço Vamo Inadmissível, cara Vamo 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 Tropa do NJ Que parça Tropa do NJ Ah, não dá, mano Essa jogada de linha de fundo Tá impossível, galera Eu não posso deixar chegar, mano Mas não tá Tudo tá passando tudo Na linha de fundo, mano Para de dar bote Nossa, mano É do céu Não dá, mano Não tem cabimento, velho Não dá, mano Mexi o goleiro aqui pra baixo Galera, terminamos aí a Candy League Estou gravando o encerramento Porque eu esqueci de gravar o encerramento A gente fez 20 vitórias Ouro 1 Eu tava com um delay da Malásia De 20 jogos Peguei 20 boludos Esse jogo, por exemplo Eu tô jogando contra boludo E tamo liso Então é isso Obrigado aí pela WL No YouTube Infelizmente não deu Tamo junto aí E fui Eu tô jogando contra o encerramento Eu tô jogando contra o encerramento Eu tô jogando contra o encerramento Eu tô jogando contra o encerramento